Bom dia, com muita paz e alegria meus amados, chegou a hora de dar continuidade a montagem das paravanas, ok? E agora eu vou colocar aquelas pecinhas que travam a asa, ela está ali ó, você pode não acreditar, mas ela está ali ó, é que deu tanto trabalho colocá-la no lugar de que eu coloquei antes, mas ela está ali ó, posicionada ali no local, entendeu? No ângulo que dá para a frente da paravana, ok? E olhando ali pelo vídeo ela está torta, eu olhando aqui não está não, quer dizer, eu não estou vendo, pode ser até que esteja, mas eu não estou vendo não. E olha aqui, eu já troquei de óculos, para fazer o exame, renovar a carteira de motorista, eu tive que mandar fazer outro óculos e depois disso melhorou muito. E aí Amém. Amém. E aí pessoal, vamos dar continuidade agora já do outro lado, ok? Aproveitei a paradinha aí para encaixar a pecinha ali, para que vocês não tenham que ficar entediado esperando eu colocá-la, porque leva algum tempinho, ok? Desculpa, eu estava concentrado aqui e não ouvi nem o que você perguntou. Como é que é a pergunta? Repete a pergunta? A pergunta? Ah, você queria ver justamente como foi que eu encaixei, caracoles. Tá, só um segundinho que eu já vou mostrar. E pelo menos uma ficou pronta, ok? Agora é partir para as outras. É complicadinho, mas ficou pronto. Complicadinho, como sempre, mas está aqui, ó. Ok? Então, a pedido aí do meu amigo, eu não tenho outra alternativa, se eu tivesse, tudo bem, mas eu não tenho. Vamos lá, pacientemente. Vamos tentar mostrar. Vamos tentar mostrar. Paravana na mão, ok? A serra de cortar a corrente das minas, ok? O encaixe aqui, para não esmagar, não danificar a peça. Tem um dentinho aqui, ó. Não está prestando. Não está prestando. Agora não está prestando. Aê. Agora prestou. Ok? Posição no nível para a peça que vai entrar, para ela tentar não cair, mas só tentar. Normalmente cai, tá? Vou tentar mostrar para você. Procura aprender de primeira, hein? Cadê ela? Cadê ela que eu não estou vendo? Não aprenda a fazer isso. Caraca. Eu sou o frio. É complicadíssimo. Muito complicado. E eu não tenho mais como dar zoom. O zoom está no limite. Ai, ai. Nem com lupa eu estou vendo. Só tirando foto depois. Olha lá. Aparentemente, pelo vídeo, ela está torta. Ok. Você que está vendo daí, ela está certa? Se eu viro para cá, eu não vejo mais nada. Mas eu acho que ela não está certa. Agora, ela parece que ficou certa. Agora, ela parece que ficou certa. Nesse exato momento, ela está certíssima. Que legal. A cola que eu estou colocando está entornada. Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas a cola que eu estou colocando está entornada. Até a respiração é complicado. Já ficou fora do enquadramento. E aí, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Está completamente fora. Vou tentar fazer uma coisinha aqui e ver se dá certo. Só não pode voar para a Havana, para tudo quanto é lugar. E aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. E aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. E aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. E vocês viram cola aí? Eu não vi cola nenhuma. Mas acho que tem cola ali, sim. E aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. E aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. Ok? Miraram? Então é isso aí, ó. Foi muito bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Beijo, Delgordo. Hasta la vista. Hasta.